Eita, e termina amanhã a campanha de negociação de débitos. Fique em dia com a Cajepa. A campanha oferece formas diferenciadas de negociação com descontos que vão até 100%. Eita, vamos saber os detalhes com ela, Sabrina Barbosa. Última chance pra você aí de casa que tem algum débito e queira negociar pra começar o ano 2023 sem dever nada a Cajepa, essa é a sua oportunidade. Pra falar melhor sobre isso, eu vou conversar agora com o Isaac Veras, que é o diretor comercial da Cajepa. E eu já começo perguntando quantas pessoas já aderiram a essa campanha e o que é que falta aí pra gente realmente bater a meta de ter todas essas pessoas que estão devendo a Cajepa começar o ano novo, o ano 2023, sem dívida nenhuma. Formação quente, né? Até ontem, mais de 104 mil negociações haviam sido realizadas. Então veja que a procura tem sido intensa e esse foi o motivo, inclusive, da prorrogação da campanha pra o mês de dezembro. Só que agora nós só temos mais um dia. Então a campanha tá concluindo amanhã, dia 30 de dezembro. Os clientes terão a chance ainda de regularizar suas pendências, tendo acesso a desconto que vão até 100% em multas e juros e um parcelamento diferenciado em até 60 meses. Então até amanhã, meia-noite inclusive, porque a gente tem um canal específico, Sabrina, que funciona ininterruptamente, que é o nosso call center 115, pelo telefone 115 o cliente ainda vai ter até meia-noite da manhã, dia 30, pra fazer a sua negociação. Você me traz aí um número bom. Mais de 100 mil pessoas já conseguiram fazer aí essa avaliação toda com relação aos débitos, a quitar esses débitos. Mas qual seria a meta? Tem um número específico de quantas pessoas vocês querem alcançar? Olha, a nossa meta era bater as campanhas anteriores. Nós fizemos a primeira edição em 2020, com cerca de 30 mil negociações. Fizemos a campanha de 2021, que bateu as 40 mil negociações. Então essa campanha desse ano está superando as duas campanhas juntas. O que nos demonstra uma coisa assim, a melhora da economia. As pessoas já conseguem ter um recurso financeiro à disposição, pra que possa fazer a sua negociação com a CAGEPA, possa regularizar a sua pendência. A questão do 13º também ajudou muito nessa campanha nesse mês de dezembro. Então assim, em termos de meta, acreditamos que a nossa meta foi muito bem batida, porque a gente inclusive superou as duas campanhas anteriores juntas. E agora só pra gente finalizar, como que as pessoas devem fazer pra quitar esses débitos? As pessoas que ainda não fizeram isso, vamos explicar direitinho como é que tá funcionando? Então o cliente, ele tem à disposição uma série de canais de atendimento. Ele precisa, claro, ter em mãos a conta de água e os documentos pessoais. Ele pode negociar pelo telefone 115, que eu já mencionei, que funciona 24 horas por dia. Ele tem ainda o WhatsApp, que é o número 981984495. Nós temos ainda, sabendo, um aplicativo da CAGEPA, que é disponível na plataforma Android e iOS. E ainda o site da CAGEPA, que é o www.cagepa.pb.gov.br. Nós sabemos que ainda tem aquele cliente que não gosta dos canais digitais ou virtuais. Pra esse cliente, nós ainda temos uma rede de atendimento presencial à disposição. Lojas de atendimento presencial nas sedes das gerências regionais, nas casas da cidadania. E naquelas pequenas localidades que não tem casa da cidadania ou sede da CAGEPA, tem uma agência local, um pequeno escritório. Todos esses canais de atendimento presencial têm empregados habilitados a receber o nosso cliente, fazer a consulta do débito, fazer simulações e realizar a negociação. Corra, é só até amanhã, dia 30 de dezembro. Fique em dia com a CAGEP e entre o ano 2023 em dia com a empresa. Legal, dá tempo ainda. Amanhã já tem 24 horas, né? Show! Fique em dia com a CAGEPA. Fique em dia com a CAGEPA. Tchau.